No hipercentro de Belo Horizonte, todos os dias é esse corre-corre. O caminho é rotina para tanta gente que muitos acham que conhecem o lugar como a palma da mão. Mas um olhar menos apressado pode revelar muitas surpresas. De olho no sinal, de olho no trânsito, de olho nos pertences, realmente é muita coisa para tomar conta. Mas se você está passando pelo centro da capital, vale a pena dar uma parada e olhar para cima. Os prédios aqui do centro têm muita história para contar. Você já viu esse prédio aí atrás de você? Sim, o Acaiaca, já fiz treinamento aqui, já trabalhei aqui. O que é o caso da arquitetura? A arquitetura é muito bacana, acho que merece uma reforma. Estou vendo agora. Esse prédio é muito antigo, da década de 30, o que a senhora achou dele? Muito bonito. Sim, acima das nossas cabeças, várias riquezas arquitetônicas se revelam. Prédios de importância histórica e beleza única. Só na Praça Sete são quatro monumentos protegidos por tombamento. Na Praça Sete, além do Banco Mineiro da Produção recém-tombado, a gente já tem outros três monumentos. O primeiro é o monumento do Centenário da Independência do Brasil, conhecido como Pirulito, da Praça Sete. O Banco Hipotecário Agrícola, onde funciona a UAI e o Cine Brasil. E basta andar alguns metros pelo Afonso Pena para se deparar com mais imóveis que são patrimônio cultural de Minas Gerais. O Automóvel Clube, o Palácio do Tribunal de Justiça e o Conservatório de Música da UFMG. Em processo de tombamento, temos o edifício Clemente de Faria. Esse aqui, que tem uma escultura com duas cobras entrelaçadas e é a antiga sede do Banco da Lavoura. Fizemos uma visita ao prédio da década de 50. São 25 andares cheios de história. Os elevadores conservam os detalhes em cobre, da época da construção. A casa de máquinas ainda é original. A engenhoca, que ocupa uma sala inteira, está quase sendo aposentada. Será substituída por um maquinário mais moderno. Outras adaptações já foram feitas ao longo dos anos. O historiador Alessandro Borsagli está preparando um livro sobre o desenvolvimento urbano de BH, no qual resgata a história dos prédios do centro. Ele nos explica que na década de 30, Belo Horizonte rompeu com a arquitetura europeia e começaram a ser erguidos prédios influenciados pelo modelo norte-americano. E quem inaugura essa nova fase é o prédio do Teatro Cine Brasil. Ele foi o primeiro prédio construído em concreto armado. Ele que inaugurou a era do concreto armado na capital, rompendo com a era do tijolo, que era o material empregado na construção dos edifícios desde o ano de 1894, 95, com a construção da nova capital. No quarteirão fechado da rua Rio de Janeiro com Tupinambás, perto de prédios altos e imponentes, duas construções tímidas escondem detalhes que são retrato de uma época. Nós temos aqui também, nas proximidades da Praça Sete, dois edifícios consideráveis, de uma importância histórica muito grande. O edifício Capixaba, esse aqui é a nossa direita, ele tem elementos também de arte e decó. E em frente ao edifício Capixaba nós temos também o edifício Divinópolis, que apesar de ser um edifício de apenas quatro andares, ele é um dos primeiros edifícios da capital. Na esquina da Tupinambás, com a Curitiba, mais uma relíquia. O Piracuara é todo em estilo arte e decó, mas há poucos anos perdeu algumas das características originais. As cores originais desapareceram a partir de uma reforma, feita mais ou menos, uma pintura na verdade, há três, quatro anos atrás. Seguindo com o nosso passeio, chegamos ao edifício Ibaté, que é o primeiro arranha-céu de Belo Horizonte. Na época, do alto dos dez andares, dava para ver toda a região. Tanto que no lugar havia um mirante, que era ponto de encontro dos belo-horizontinos. Hoje o visual é outro. Novos prédios foram erguidos. E com eles, novas lembranças vão sendo construídas. Capítulos de uma história maior, que tem como cenário, em qualquer tempo, um belo horizonte. Para que nós sintamos que a gente tem um passado comum, a gente pode ter um futuro comum também. Música Legenda Adriana Zanotto